Deputado, o auxílio Brasil ainda não existe na prática e o Bolsa Família acabou. Pela primeira vez em quase 20 anos, não há um programa de distribuição de renda no Brasil. Também não houve, na sua opinião, incompetência ou falta de iniciativa do Congresso em colocar de pé um programa, já que há inúmeros projetos em tramitação e a pandemia mostrou, mais do que nunca, a necessidade de haver uma política de distribuição de renda? Lídia, sua pergunta é absolutamente relevante. Quando iniciou, quando encerrou o auxílio emergencial e se falou em renovar o auxílio emergencial, eu fui um dos que defendeu que ao invés de renovar o auxílio emergencial, nós fizéssemos uma reestruturação do Bolsa Família a partir de um projeto e de uma PEC da deputada Tabita Bezerra. Insistir nessa tese que aquele era o momento de reestruturar o programa e de, ao invés de renovar o programa provisório, garantir um programa permanente, estruturado, com critérios claros, fontes de recursos definidos. Mas, infelizmente, a teimosia e a demagogia prevaleceram e o governo optou por renovar o auxílio emergencial, o que é um caminho muito mais fácil, mas muito menos sólido, e isso está se confirmando. E o mais trágico dessa história é que nós estamos falando de não ter auxílio emergencial no momento em que lá em Humaitá, no interior do Amazonas, o gás de cozinha está R$ 120,00. De que lá em São Paulo de Olivença, no interior do Amazonas, um quilo de carne está R$ 60,00. Em que a gasolina e a envira, no interior do Amazonas, está R$ 7,50. É nesse período em que a inflação pesa de uma forma ainda mais dura no bolso dos mais pobres, que é quem precisa de recurso para comprar a cesta básica, gás de cozinha e pagar energia. E se você recortar a inflação nesses três setores, nós não estamos falando de 10%, nós estamos falando de acima de 30%, é no período mais duro da vida do país, no período mais duro da vida dos mais pobres, que o governo não consegue dar uma resposta efetiva para a renovação de um programa de transferência de renda. Nós precisamos resolver isso urgentemente, sem demagogia, sem pedalada, sem furateto. É possível resolver isso com a PEC de minha autoria, que está lá na Câmara, só esperando as assinaturas e a votação. E eu acredito que o bom senso ainda deve prevalecer, não a bem de um grupo político ou de outro, mas a bem do povo brasileiro. A gente costuma fazer política nas nossas disputas, nas nossas vaidades de ganhar ou de perder votação. E acaba perdendo a perspectiva de que tem um monte de gente do lado de fora do Congresso Nacional que depende das nossas decisões. Eu quero seguir, que anda a minha vida pública, por servir a essas pessoas que tanto precisam da gente.